Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Não deve estar, né, gente? Pra estar caçando receita de matar capim da internet, a casa deve estar juntando monça, né? Eu não sabia que tinha tantas pessoas querendo matar capim, matar braquiara, matar erva daninha na casa desse jeito. Postei lá no Instagram, eu mostrando, eu matando as plantinhas que eu não queria aqui em casa. Mas choveu de gente querendo a receita de como que era esse mata-mato, porque não é um mata-mato qualquer, fubá. É um mata-mato caseiro que não é veneno. Porque na minha cidade é proibido passar essas coisas. Se passar, você fica sem mato, mas você vai direto pro xilindró. O quintal fica pelado, mas você vai amanhecer na cadeia, querida. Desmatada, mas presidiária. Eu não posso ficar presa. E daí um monte de gente queria a receita, eu falei, eu vou passar a receita no canal, eu vou já aproveitar que é mais um vídeo. Vá adotando aí, olha, eu sou desconfiado que se você passar no sovaco, mata até o pelo do seu sovaco. Onde você tiver pelo, fubá. Sovaco, virilha, rego, vão de dedo. Vá saber mesmo que vocês têm pelo, não sei, não conheço, sei. Vão de peito, creio deus, pai. Tem gente que tem pelo até ela volta do umbigo. Não que seja o meu caso, que eu sou patrocinado pela gilete, não, mentira. Uma lemar, bica amarela, me quer, né? Mas, gente, ó, então eu vou passar essa receitinha aqui pra vocês. Quatro dias tá morta a planta, tá deitada seca, assim, ó. Só com os olhos indo pra cima. Mas antes disso, você precisa se inscrever, fubá. Tem uma jaguarada que tá assistindo aí e não escreve. Eu não sei o porquê. Tô louco pra saber. Se inscreva, gente do céu. Não seja coração peludo. Tô aqui todo dia trazendo receita pra vocês. Nem sempre funciona. Mas tô aqui. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, então. Pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. E eu trago mais. E aperta o sininho também pra avisar vocês que eu tenho vídeo novo. E vamos fazer esse mata-mato agora, fubá. Bom, primeiro de tudo que vocês vão precisar é de uma garrafa, assim, finíssima. Que tem em tudo quanto é casa de pobre, né? Tudo nós usa pra guardar água, né, fubá? Mas hoje é pra fazer mata-mato, ó. Isso aqui tá novinho ainda. Tá cheirando o refrigerante. Pegar um funilzinho aqui pra não colocar os ingredientes. Eu tô fazendo um tanto desse porque é o lugar que eu moro. Ai, gente do céu. É mato em cima de mato. Ai, eu morava numa casa, pra vocês terem ideia. Podia plantar flor, podia plantar rosa, podia plantar o que fosse. Não dava. Mas ela apareceu um rachadinho no muro. Que ali nascia um capinho, a Maria sem vergonha. Ah, é demais um negócio desse, né? A gente cultiva, cuida, dá carinho e a boneca não nasce. Daí num taio de muro, um rachado de tijolo, a plantinha, a hora que você vê, tá dando tchau. Essa casa que eu morava brotava tanto mato. E é dia que eu me sentia a Jane, a namorada do Tarzan, querida. Então, o primeiro ingrediente que eu vou passar de tudo, passar de tudo aí, usar, é o sal. Isso aqui eu peguei lá na casa da mãe, ó, veio o sal e o outro ingrediente que eu vou usar aqui. Da mãe, a patrocinadora oficial desse canal, né? Deixa eu abrir aqui com o meu dente mesmo. Quem não tem dente, aí, sargou minha boca. Parece que eu lembi o sovaco. Quem não tem dente, pode abrir com gengiva, mas vai sargar sua gengiva também. Se tiver ferida da gengiva, você vai sair pulando aqui na cadela, bem na casa. Colocar certinho na medida aqui, ó. Se você for uma pessoa rica, você pode estar usando o sal rosa do Himalaia. Será que a Xuxa usa? Ai, gente, a Xuxa não tem nem mato na casa dela, né? Na casa da Xuxa não nasce mato, nasce algodão doce. Impossível. Imagine a Xuxa fazendo receita de mata-mato, mais nunca nesse Brasil. Sem um estranho tanto de sal, que é isso mesmo, viu? Eu acho que a planta morre, na verdade, não é por causa da nossa receita. Morre de hipertensão. Tanto sal que vai. Ó, fubá. Ai, meu Deus. Caindo aqui. Nossa, quem que é a vaca que tá querendo lember sal que tá caindo aqui? Que diz que vaca gosta de sal. Você já ouviu falar disso, fubá? Existe até bala pra vaca, que é um quadradinho salgado de sal, assim. Porque ela chega a lember o beijo. Ó, eu coloco na garrafa um tanto assim, ó. Naquela beirinha que tem na garrafa aqui, ó. Vai até aqui de sal. Fubá, pode ser sal grosso? Pode, se você tiver fazendo uma simpatia pra sua inimiga, pode ser. Não, mentira, gente. Não pode, eu já usei sal grosso aqui em casa também. Na farta de sal, fubá. Vai o sal que for. Vai até o cardo salgado do seu sovaco em dia de sol. Mentira, gente. Mentira. Ai, vocês não podem acreditar nessas coisas. Então, eu vou colocar o funil aqui de novo. Agora, nós vamos pro pretar aqui, fubá. Ai, meu Deus do céu, caindo toda a água. Ai, molhou tudo aqui. Nossa, mas que situação que eu tô, que eu não tô enxergando o buraco do funil mais. Vou colocar a água, fubá. Fubá, pode ser com água da torneira? Não, querida. Põe água do vaso. É bom que já esterca, a plantinha já nasce mais. Gente, é água da torneira normal. Não tem segredo, não. Se não tiver cortado a água da sua casa também, né? Que eu tenho certeza que algumas aí tem três talão vencido. Se aqui em casa tem, vocês têm que ter também. Não, aqui em casa não tem três vencidos, não. É dois, a hora que chega o terceiro, eu pago o outro. E se vencer, já sabe, né, querida? Já tá o homem dessa besta dando uma achadada na frente de casa ali pra poder cortar a minha água. Você vai colocar até um tanto assim, ó, fartando um pouco pro gargalo da garrafa. E agora você vai, é, nossa, tá tudo molhado aqui, tá um retame. Vai molhar, olha. Ai, meu Deus, não tá funcionando esse vídeo hoje. Tô errando tudo. Agora você vai tampar aqui com a tampinha. Não, vai tampar com a boca, né? E chacoalha, fubá. Chacoalha bem chacoalhada assim, ó. Porque o sal tem que derreter inteirinho. Tem aquela frase do sal, né? Na água nasci, na água se criei. Se colocar eu na água, na água morrerei. É o sal. Já ouviram falar isso? Então chacoalha bem. Nossa, aqui deve estar com gosto de pingo de água de sovaco. Vocês nem imaginam. Não, que eu já tenha levido pingo de água de sovaco. Mas vocês sabem que é salgado, né, fubá? Ninguém tem suor doce. Chacoalha, chacoalha, chacoalha mesmo. Imagina, olha. A vizinha veio fazendo um negócio aqui. Ela pensa que eu tô fazendo um feitiço pra turma. Ela olha e fala assim, meu Deus, além de viada, é feiticeiro. Eu olho pra ela e falo assim, Bacuba, saravá! Saravá não é feitiço, é? Ai, gente, eu não entendo essas coisas. Eu falo brincando, viu? Não é preconceito, não. Bom, depois de chacoalhado, fubá, tem que ter certeza que o sal diluiu tudo. Ai, deu até canseira. Meu Deus do céu. Nós vamos pegar um sabão, ó. Pode ser um... Olha o jeito que a mãe mandou pra mim. Pode ser um sabão líquido ou pode ser um detergente. E nós vamos completar até aqui de sabão. Não tenha dó de sabão, que o sabão é importante, fubá. Não sei porquê, mas é importante. Ai, gente do céu. Aliás, eu já fiz uma receita ensinando como que faz pra dobrar um tanto de... Como que fala? Um tanto de detergente. Um litro vira dois. Ai, super funciona. Dê uma olhadinha aqui depois, boba. Que você vai ver. É uma dica de economia. Meu Deus, vai cair tudo, meu detergente. Mas um pouco só, porque o detergente não cai do céu. Ó, fubá, até aqui, ó. Se quiser pôr um pouquinho mais, pô. Mas eu tô com dó do meu detergente. Agora, fubá, você tem que mexer de novo. Só que não pode chacoalhar. Que chacoalhar aqui vai virar uma espuma. É uma coisa de boca de cachorro louco. Vai ferver tudo. Tem que mexer com pauzinho. Eu não tenho nem um pauzinho aqui. Eu vou enfiar uma faca e mexer com a faca mesmo. Mexa com pauzinho na sua casa. Aqui em casa eu vou fazer assim, pra misturar. Se fizer espuma, não adianta nada. E tá feito o seu mata-mata caseiro. Ai, uma coisa muito importante. Esconda na sua criança pra ela não pensar que é leite, viu? Que pergou a sua criança a beber. Pior que você vai ver, a boca da criança vai dar assim, ó. Amarra tudo. Aí eu não sei, tem criança mortiforme que é perigoso. Uma coisa que eu ia falar pra vocês que é importante, na verdade, que eu ia falar. Não faça isso aqui em dia de chuva. Porque aqui na minha cidade choveu, fubá. Tá caindo um pé d'água lá fora, vocês acreditam? Não pode fazer em dia de chuva, porque senão você vai passar o seu mata-mata. A chuva vai levar tudo. Deve ser as plantinhas que fizeram a catiça pra mim, né? Mas é já que passa, bom. Na hora que passar, eu vou levar vocês lá fora. Pra não passar o nosso veneno junto. Antes de passar, gente, nós temos que fazer o nosso aplicador aqui, ó. Daí eu peguei a tampinha da garrafa. Pega uma faca, fubá. E tem que furar aqui a tampinha. Aqui, ó. Só um furinho, como quem não quer nada. Essa faca afobou, né? Porque a minha tá entortando. E não fura. Vou pegar outra. Ah, agora furou. Nós vamos pegar a nossa garrafa aqui. Vamos fechar ela. Já tem até o aplicador, fubá. Agora vamos matar as plantinhas lá, que eu vou postar pra vocês. Quem me acompanha no Instagram, que me persegue lá, já viu a semana passada que eu passei nas plantinhas. Foi quatro dias pra elas definhar, né? Virou em nada as flores. As flores, não. Os capinhas. A gente só mata o que tá nascendo. Porque, como eu falei pra vocês, na outra casa que eu morava, tinha dia que eu chegava na casa e era perigoso eu encontrar uma trepadeira deitada na minha cama. Porque, ó, fubá nascia, mata e tudo quanto é lugar. Tinha amigo meu que ia visitar e falava, nossa, mas que enorme o seu gato. Eu falei, não é gato, é onça que passou ali. E tanto mato que tem nessa casa. Ai, credo, imagina. Chega a brotar onça na casa, né? Eu ia me sentir a própria Juma Marruá. Quem lembrou da Juma Marruá tá no grupo de risco, viu? Ó, gente, aqui em casa eu passo nessas plantinhas que nascem aqui, ó, que só serve pra estragar a pedra, ó, tá vendo? Essas daqui eu já passei, tá tudo morta. Aqui na beirinha tinha uma, morreu também, ó. As daqui, ó, só sobrou a formiga. O resto morreu tudo. Ó, essa aqui que eu passei esses dias também, fubá, tá até branca. Pode jogar flor em cima, que ela já morreu. Então, fubá, geralmente eu jogo aqui, ó, nessas plantinhas aqui, tá vendo? Essas verdinhas, essas daqui que só servem pra fazer feiura na frente da casa da gente. As que eu joguei, ó, já tá morta aqui, tá vendo? Ó, essa morreu, não, essa tá, tem um pedacinho querendo reviver ali, ó. Mas já que eu mato ela. É, não, essa daqui não é não, credo. Essa daqui, ó, tá morta também. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra passar nela aqui, fubá. Não tem segredo. Eu venho aqui, ó, bem no pezinho dela e moio bem, sem dó. E venho aqui e moio o pezinho dessa aqui também, ó. Essa daqui... Vai jogando. Se você escutar um grito, é a planta que já não tá gostando. Mas vá com grito e tudo, nem que ela tusse. Pobre dá um jeito pra tudo, né, gente? Ele inventa de tudo. Ele inventa uma receita pra fazer sabão. Pobre inventa receita pra fazer hidratante de cabelo. Inventa receita pra limpar banheiro, limpar chão. Ele só não inventa receita pra sair da pobreza. E isso é a única coisa que o pobre não consegue dar jeito. Eu nem sei se vocês podem tá passando em lugar que tem flor. Porque eu não sei como que fica a terra depois, né? Mas, assim, pra essas plantinhas que ninguém gosta, morre que morre que chega a gritar. A mesma coisa de regar as plantas. Só que você rega com água que o passarinho não bebe. E não é pinga que eu tô falando, não. Bom, e é isso, fubá. Só toma cuidado pra você fazer na garrafa de refrigerante mesmo, não fazendo garrafa de pinga. Porque vai que o seu marido chega na sua casa e bebe o veneno? A hora que você vê ele tá esticado no seu estribuçano. A não ser, né, que você queira receber a herança. É outra história. Ai, creio de os pais. Não faça, fubá do céu. Só mata a plantinha. Marido, não adianta. Só aquela pinga da mais barata, daqueles copos sujos, com boca de belda. Não mata seu marido, imagina um negócio desse. Seu marido é imortal, querido. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E se vocês precisarem, vocês façam na casa dos seis, boba. Daí você não vai mais passar nervo com capim, com erva daninha, com essas coisas dentro da casa. Ai, gente do céu, eu adoro fazer vídeo com vocês. Vocês sabem disso, né? Eu fico louco de feliz na hora que eu tô fazendo vídeo aqui. Principalmente na hora que funciona, né? Porque tem hora que eu venho aqui só pra perder mantimento. Mas, aqui embaixo tem playlist lotada de vídeo, fubá. Tem coisa que funciona. Dê uma olhada, boba. Lembre de trazer mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois de vocês assistirem, assistam um dos dois. E sorria bastante, fubá. Sorria sempre, porque eu adoro saber que vocês estão felizes. Vocês podem ter problema na vida dos seis. Mas todo mundo merece sorrir, não é verdade? Todo mundo. Problema, todo mundo tem. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.